Basta embaixo, aí passa o negócio e faz o queijo, né? Não, não. Passa aí na sua frente, hein? Perelha, pereira, 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 é tão estilida, é. Eu estou no trono. Dá honra. Opa! Olha como você está, repete, pereira, 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 pereira. A pereira, 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 pere Aonde ela chegou? Aonde ela chegou? Eu estou junto em Guga. Aonde ela chegou? O que é isso? Garota, senhoras e senhores. Já choraram tanto xingaram tanto que eu queria ir pro meu tempo ligado o banco… Tiraram o P&T o Trono… Perdiou com a nuvem. — Você ainda não precisa falar hoje, porque ele está passando fantástico. – E fantástico, não sei não, mas no Facebook de Gabriel que é um terceiro. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Ou para recitar, explicar, porque até é bom para escutar, né? Porque tem dificuldade em escutar, aprovechando o microfone e cuidando. E também esses balões, assim, que foi com a bandeira mus catalana diferente também, que para sugerir um pensamento, um desejo que a gente tem, né? Em relação ao outro. Aí eu achei a forma ilustrada bem interessante. Então essas mensagens, a gente pensou em depois registrar ali, e ficar, né? Durante a semana para que a gente veja. Então a gente Não tem uma ordem específica Quem ficar à vontade já vem aqui Pode se habilitar Começar Somos todos ouvidos E a Cláudia Aplausos 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 Olha que voz É o Sione A voz é o Sione E agora A Rocha A Rocha Hoje é o dia do amigo O que eu coloquei O que eu escrevi Ser e ter amigo é um propósito de Deus Para as nossas vidas Porque infelizmente hoje em dia nós estamos Só querendo ter E ser muito pouco Então eu escrevi assim Ser e ter amigo é uma das melhores coisas do mundo E eu orgulho-me De ter todos vocês Apesar de pouco tempo Espero como amigo Não é que a gente vai se conhecendo E amizade é isso Então o que eu quero nesse momento colocar é isso Que Deus possa estar nos abençoando ainda mais A cada dia, a cada momento Que nós possamos ter a certeza Que Ele nos abençoa Apesar das nossas dificuldades Que não tem Todos nós temos dificuldades Mas o bom da vida É saber que temos um amigo E eu orgulho muito a Deus Por ter muitos amigos Em especial meu maridão ali Que é meu amigo, meu companheiro Pai dos meus filhos E há 30 e tantos anos Nós somos amigos de verdade Dividimos tudo Mas não tem esse negócio Não vou voltar para o meu maridão A gente divide tudo As dificuldades As coisas boas Então todos os dias da minha vida Eu agradeço a Deus Por Ele ter me dado esse privilégio De ter os meus filhos Hoje em dia Tantas mães se preocupam Passam problema com os filhos E eu, graças a Deus Eu não passo problema de droga Mas as coisas bebidas Com meus filhos E também eu fui empobida Com a Dona Maria aqui Essa que ela disse que não trouxe o óculos Aí pediu para que eu possa Estar lendo a mensagem Que ela escreveu Juntinho com a neta Ela também me deu várias músicas Mas eu sou péssima para cantar Eu vou avisar que está aqui vários hinos Não canto Mas eu vou ler o que ela escreveu Isso aqui é de Dona Maria Amigo Ser amigo é um dom Que as pessoas trazem dentro de si Dom este dado por Deus Nem todas as pessoas sabem ser amigas Pois ser Pois ser amigo É se doar sem pedir Amizade e troca Pois essa tem que ser espontânea E confiada Ou seja, é amar Ao seu próximo com a si mesmo Isso hoje em dia está muito difícil Porque a gente vai acabar a aula só de a gente Um falso amigo só nos traz tristeza Falsidade Desenvolvidade E consequentemente Descorre E isso E isso não é de Deus Pois Deus é amor Ser e ter um amigo É como se não tivesse Que medir as palavras Com medo de constranger Uns aos outros Pois Amigo É um irmão E sendo assim É como se fosse Da família Família É como uma flor Que quando não é regada Muxa Não deixe sua flor muxar Seja um bom amigo Seja leal Senhora que fecha Ela é a neta Ela é a neta E mais Vai 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 Vai